Música Música O faloto, helosemo e heilala Fata kau, iepunga a tavanga Alaha, koe kaloni mapa Utaanga, siya sola okutaka Fiufi fili, kihe vee vee Ai kakalana, teoku ife Kaatko hai, kitanni ke eke Isata oku, iepunga a tavanga Na fa, si unimo e fa Nani to tombo e otum tamanga Na fa, soy fua vai popua He, he, kukite wafukovuna He, he, ha, ha, kukite wafukovuna Música 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 Música